Bom dia, meu bem. Tudo bom? Tudo bem? Maravilha. Você é um anjo hoje mesmo, um anjo azul. Azul, né? Adoro essa cor. Que tão lindo dessa blusa. É um tom bonito, né? Adoro. Adoro também. Quem é que faz aniversário nesse dia azul? Pois é, hoje meu primeiro diretor na televisão foi o Wanderlei Vila Nova, lá no programa Silvio Santos. Tá aniversariando hoje, meu querido, um grande beijo pra ele. Hoje também, meu querido Milton Neves, apresentador de esportes lá da Band, também tá aniversariando. Hoje também, minha amiga Irene Ravache, grande atriz, tá dando show, hein? Na novela Além do Tempo, com uma condessa vitória. Maravilhosa. Parabéns também pelo aniversário. Hoje também, duas saudades imensas, viu? Bom, primeiro, a Donirã Barbosa, cantor, compositor, ator. Ele foi tudo. Foi ator. É maravilhoso. Fazia o charutinho, né? Grande a Donirã Barbosa. Que saudade, viu? Nossa, esse faz muita falta. Esse aqui também, Jean Francesco Guarnieri, grande ator brasileiro e autor maravilhoso de teatro, né? Querido também, infelizmente, já nos deixou. Com certeza, saudade grande. Aí. Agora, escuta, enquanto o Xuxa não estreia e mesmo depois que estrear, vai continuar dando o que falar, né? Exatamente. Xuxa deveria ter ficado na Globo, disse o Boni. Mais uma vez, né? O Boni, ex-diretor de programação da Globo, voltou a comentar sobre a ida de Xuxa para a Record. Acho que a Globo deveria ter mantido a Xuxa e a Xuxa deveria ter ficado na Globo. Quer dizer, você percebe que ele fala que os dois lados estão errados. A Globo de abrir mão dela e ela de ter saído, né? No entanto, o Boni revelou que chegou a ser convidado por Xuxa para participar da estreia de seu programa. Ela me ligou essa semana me convidando para ir ao primeiro programa dela, mas eu estou indo para Orlando, onde o meu netinho vai ser operado. Então, eu não posso, não posso comparecer. Mas irei num próximo programa, com certeza. Eu posso dar palpite, dar conselho, mas eu sou seu amigo, eu sou amigo, né? Então, tá certo. É, pelo jeito deu o conselho antes e ela não ouviu, né? É, ele falou como diretor de televisão, né? Como um homem que sabe muito do assunto e tal. Agora, independente disso, ele é amigo dela, né? Trabalharam juntos anos, né? Na minha emissora e tal. Então, ele diz que vai um dia o programa dela. Aliás, Xuxa estava na festa de aniversário, ela e Sacha, Sacha que veio dos Estados Unidos, acho que provavelmente para isso, para a festa de Bruna Marquezine, né? Bruna Marquezine que fez 20 anos. Teve festa no Projac, teve festa na porta do Projac e teve festa na casa da estrela, né? E, pois é, aí a Xuxa foi, a Sacha, e lá também estava o Maurício Destre. Bom, tudo bem, faz o par romântico da Bruna na novela, só que só estava ele do elenco da novela. O que só vem é confirmar que rola sim um namoro, né? Dos dois, nunca assumido até agora, né? Então, a mãe dele assumiu, mas ele desmentiu, lembra? Gente, mas qual é o interesse, eu fico pensando, qual é o objetivo de não assumir esse namoro? Sendo que eles estão fazendo a novela juntos, isso não seria até positivo? Ou realmente deixar no ramo da especulação é sempre melhor, porque assim se fala sempre sobre isso? Eu acho que é isso. Será que é isso? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Deve ter uma orientação de alguém, né? Porque se assume, tipo, assumiu, pronto, já assumiram, não vamos mais falar disso. Estão namorando, tudo bem. Esses agentes e assessores de imprensa devem ter... É engraçado que a Tata Vernec, né? Que eram tão amigas, parece que já não são mais, viu? Não. É, não estava lá, não. Eu, parece que houve um estressamento entre as duas, assim. Por qual motivo você já... Pois é, teve, parece que teve um motivo lá, na coisa da gravação e tal. Uma se estressou com a outra e a partir de então... Porque eu me lembro que há pouco tempo atrás a gente chegou a comentar sobre uns comentários que uma teria feito da outra, sobre, não sei se era atraso na gravação ou lance de texto, não lembro muito bem qual que era a história. Mas a gente até achou que fosse brincadeira de amiga. Isso, não. Que fosse aquelas piadinhas internas e tal. Era sério, porque você vê que ela nem estava lá, né? Olha só. E aí ela vai estar na próxima novela das sete, né? Não totalmente demais, na outra, que vai ser uma... Sassaricando, né? Vamos fazer um remake de Sassaricando e a Tata Werner que vai estar no elenco. Já que falei dela, né? E Xuxa confirmou também sua presença na próxima edição do Teleton. Onde fará o encerramento ao lado de Silvio Santos. Naquele momento que a Hebe participava e tal, né? A loira declarou que sempre quis participar do evento e espera que nada mude até lá, né? Será que ainda ficou alguma pendência, alguma coisa aí para resolver? Eu tenho a impressão que isso foi resolvido lá com o Edir Macedo e Silvio Santos junto, né? A participação dela no Teleton, né? E vai ser bacana, né? Aliás, ela falou que ela gostaria muito de fazer uma campanha, show, assim, igual o Criança e Esperança, igual o Teleton, na Record, agora que ela está lá. Ah, que legal. É, que seria legal. Mas já houve essa tentativa por parte da Record, né? Com o Instituto Ressoar, né? Que é um instituto que pertence à Igreja Universal. Mas não deu certo, não colou com o público, né? Eu participei, inclusive, um ano que eu trabalhava lá, o elenco todo participou e eu participei dessa festa. Mas não colou muito com o público, né? Então, sabe aí agora, se com outros apresentadores e tal, pode estar certo, viu? E apresentadora gosta de andar pelada em casa. Hã? É. Tem muita gente que gosta de andar pelada em casa, né? É gostoso e tal. Mas que os empregados ficam... Tem que tomar cuidado com as janelas muitas vezes, né? É isso. Parece que as janelas são bem fechadas, mas os empregados ficam um pouco assustados ainda. Ainda não se acusam. Mas na frente dos empregados? Espera aí, né? Sabe quem é essa apresentadora? Dizendo o nome dela, vai ficar mais forte ainda. Eu imagino os empregados, como é que ficam. Nossa querida Sabrina Sato. Mentira! Ela fica adora andar pelada pela casa. Mas empregados, tipo, todos ou só o sexo feminino que convivem? Talvez, então, não definiram isso, mas eu acho que devem ser as empregadas, né? Devem ser. Provavelmente, né, gente? Olha, ela não tem muito esse problema, não. Porque comigo no carnaval, uma vez ela chegou, eu tinha dois coisinhas que eu já contei, isso aqui. Aí ela foi arrancando, falava, você pode. E se arrancou tudo e ficou assim. Então, quer dizer que não é só em casa, não. Nos bastidores do carnaval também. Tem gente que gosta. É, não tem problema nenhum. Se não tivesse, não existia praia de nudismo, não existiam os naturistas. Acho que eu nunca vi um corpo tão perfeito como o dela. É. Ela é maravilhosa. Não só o corpo, mas o rosto, né? A mulher bonita inteira, né? Mas imagina só como é que ficam, né? Os funcionários. Pois é, eu imagino os funcionários como é que ficam e como é que fica. E é que ela faz isso na frente dos meninos também, né? E é essa senhora que eu vou falar aqui também como é que fica, viu? Sabrina Sato levou o chefe Buddy Valastro, né? Que vai estrear lá na Record, pra divulgar o seu novo programa Batalha dos Confeiteiros, né? Que estreia em setembro. Mas foi mal interpretada. Parece que a apresentadora tentou ensinar o americano a sambar, né? Até aí tudo bem. Se não fosse a roupa curtíssima que ela estava usando, deixando, né? O Kik Boz ali surpreso, né? Porém, enquanto ele se divertia, sua esposa parecia não aprovar a cena, fazendo uma cara muito feia, viu? As pessoas, olha, tem a cara da mulher dele? Olha lá, bem... Essa é a mulher dele? Acho que é aquela ali, né? Olha lá, a cara de... aquele riso assim. Uma mulher bonita também. Tô adorando isso, né? É, tá um riso bem preso, parece, né? E as pessoas que presenciaram o episódio teriam garantido que ela saiu da gravação com a cara de pouquíssimos amigos. Aqui no Brasil é assim. É, ela não tá acostumada com esse tipo de coisa. Mas aqui, ó, eu tenho certeza que a Sabrina não teve intenção nenhuma de ficar fazendo filme pra ela, ou ficar dando em cima dele. Mesmo porque, vamos combinar que ele não é o tipo dela, né? É, mesmo porque aqui o samba é isso aí mesmo, né? É, exatamente, bobagem, bobagem. Bobagem mesmo, eleva. E tem candidato aí, né, fazendo... voltando pra televisão pra poder já angariar votos, né? Quem? A minha pulguinha me contou que Celso Russomano não terá mais um programa seu nas tardes da Record. Porém, o seu quadro, Patrulha do Consumidor, deve estrear em breve no Cidade Alerta, né? Além de Celso, a apresentadora Cris Flores também teria sido convidada pra apresentar um quadro no Cidade Alerta. Mas ainda não se sabe se ela aceitou o convite ou não. A apresentadora já tá gravando cabeças para a reestreia do Troca de Família, que é ela que vai apresentar, né? É, ela tá... ela foi lá, inclusive foi pedir que ela queria voltar pro ar e tal, né? Que ela tava muito tempo fora do ar e aí oferecendo pra ela as cabeças do Troca de Família, que vai ser o mesmo, que já foi exibido, só que agora com novas cabeças e tal, né? Vocês eram uma loira que apresentavam, né? É, era a Ana Paula, aquela atriz bonita... esqueci o sobrenome dela. Uma bem bonita que fazia novelas lá. E... mas agora então vai ser a Cris, né? Agora um quadro seria bem legal no Cidade Alerta, né? Vamos ver se ela topa. Um grande beijo aí pra Cris Flores, minha amiga, viu? E essa aqui eu não conheço. A André... quer dizer, vi uma vez na festa, fiquei impressionado com o volume das partes. O volume do PMMA? Exatamente, Andressa Urach. Ela estaria ganhando 25 mil reais mensais como repórter do Domingo Show, tá bom? Pra você que estudou, fez curso de jornalismo, se formou, levou tudo a sério, tome! Papai, você fala assim que dói mais, né? Tome! Achou que era sério? Ela tá lá no programa do Geraldo Luiz, na Record, né? Ela começou a fazer parte do elenco da emissora, assim que se converteu. Parece que ela recebia toda essa quantia antes mesmo de trabalhar no quadro do Dominical. Os depoimentos de Andressa estariam atraindo novos fiéis para a Igreja Universal. Então tá. O que dizer? Um pouco agora, né? Mirar, mudemos de assunto. Você já viu alguma coisa que ela tenha feito? Não, ela até faz direito agora, né? Ela não, quer dizer, dentro do limite do que ela sabe, né? Mas ela sabe olhar pra câmera, direitinho, essa coisa... Mas qual é o conteúdo das coisas que ela apresenta? Que tipo de matéria? Ela faz uma coisa assim de... Um S.O.S. pra quem tá deslumbrado com o sucesso, essa coisa toda. Em cima do drama dela, pessoal. Então ela quer ajudar outras pessoas a não caírem nessa esparrela de acreditar na forma fácil. Ah, é uma sustentabilismo, assim. É, é uma coisa assistencial. É bem por aí, né? Entendi. Mas vale a pena estudar, sim. Vamos deixar o recado. É Sobrevivir, é o nome do quadro. Sobrevivir? Sobrevivir. É, gente que sobreviveu à morte, voltou. Mas ela dá umas dicas, assim, de que as pessoas não se deslumbrarem, não colocarem essas coisas artificiais no corpo. Enfim, ela pega exemplos, assim, né? De pessoas que estão passando por crises e tal. Então é mais ou menos isso. É. Mas vamos deixar o recado aqui pra todo mundo que vale a pena estudar, sim. Com certeza. Vamos continuar estudando. Ironicamente, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Não, porque... Mesmo porque eu acho que se... Pra cada Rafael Ilha, cada André Surac, que virou repórter de televisão, né? Eu acho que tem muita gente séria, principalmente aqui na nossa TV Gazeta, né? Com toda certeza. E eu acho que os alunos da Casper Libero, inclusive, tem um acesso a mais, né? Em relação... E acho isso muito legal, né? Como é tudo de um mesmo grupo, né? A nossa emissora que valoriza os bons alunos que saem da Casper Libero e tal. Eu acho isso muito legal. Com certeza. E aí não fica aquele recado, né? Que essas pessoas passam com esse tipo de conteúdo, né? Que os fins justificam os meios, né? Que não é por aí mesmo. É, não é por aí mesmo. Mesmo. Aliás, posso falar uma coisa aqui, interrompendo tudo que eu tava falando? Eu não sei quem foi que inventou que a novela Babilônia não era boa. Porque eu cada dia me emociono mais, cada dia eu gosto mais de Babilônia. O que que aconteceu? Ontem foi um show. Primeiro de graça, que aqueles dois meninos, eles tão dando o show, né? Aqueles dois que moram juntos lá. Ah, e o... O Veras lá, o Marcos Veras e o... É, e o Loirinho. Eu adoro aquele ator Loirinho. Se alguém puder me lembrar o nome dele. Eles são muito engraçados. Eles são muito... Ontem eles deram um show. E também tem a cena do Sérgio, que se assumiu numa situação bem esquisita, assim, no meio da rua. O Sérgio é aquele advogado? É, o que faz parte lá da empresa, né? Da... Ah, o filho do Invalinhos lá, esqueci o nome dele. É, o Cláudio Lins. Cláudio Lins. Aliás, uma cena linda. Ele e o Ivan, o Marcelo Melo Júnior, se assumiu ali numa situação bem esquisita. Um encontro de todo mundo na calçada e tal. E com a Camila Pitangue, aquele menino que é o filho do Carlos Alberto, que é o Marcos Pasquim, né? Aliás, o único que distoou ali foi o Marcos Pasquim, que é um canastrão, não tem cura. Esse não tem jeito. Tem salvação. Porque é uma cena daquela, deslumbrante. A cara dele era nem aquela cara de pastel de sempre, né? Então, agora, os outros atores todos deram show ali na cena, né? E teve show também de Marcos Palmeira com Adriana Esteves. Olha, uma maravilha. É, realmente, a novela tá barba. Ah, e Bruno Galhaços também, com o irmão lá, com o Vinícius, né? E aí, ele vai morrer ou não vai? Não vai ser um amor de mentirinha, né? Então, disseram que ele vai morrer, mas que vai ser um amor de mentirinha. Então, pode ser que seja uma coisa armada por ele mesmo, né? Pra dizer... Pra sair de cena. Pra ele poder sair de cena. Porque ele tá em perigo, né? Todo mundo quer matar ele, né? Tá marcado, né? Tá marcado. Então, pode ser que seja isso. Pelo menos disseram que talvez seja isso. Ah, eu não assisti. Mas tá, olha, mas foi show, show, show. Foi legal? Um dia foi show daquele menino que faz o Volnei, né? Também falando sobre a... Essa coisa, o acesso, né? Das pessoas de uma classe mais baixa pra outra classe. Essa coisa toda. Foi um show também do menino. É. Falando por que que ele é bandido, né? Justificando. Realmente, uma coisa muito, muito legal. E o Gabriel Braga Nunes também tem dado show na novela, né? Aliás, ah, teve uma cena emocionante, linda, antes da Karen também, da Maria Clara Zagueiros, que ficou amiga, finalmente, da... Da Regina? Da Regina, da Camila Pitanga. Ah, olha. Precisou, né? Ela se separar dele pra poder perceber, né? Ah, ela separou dele. Que a culpa não era da Regina, né? Nossa, eu tô completamente por fora, gente. Nossa, foi linda a cena das duas, encontro das duas. Vamos até fazer uma parceria lá e tal. Bem bacana, né? Achei linda. A novela tá linda, gente. Eu não sei... Eu gosto de ficar brigando em casa de homem, não tá com nada. Ainda mais que você não é um canalha como esse cara, né? Então, amor de Deus. As duas descobriram, né? Ó, a Regina já sabia faz tempo, né? Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que a gente tava falando sobre o Troca de Família, e o Arte da Bola mandou pra gente aqui, ó, o nome da atriz e antiga apresentadora do Troca de Família da Record é Ana Paula Tabalipa. Tabalipa. É isso. Eu não tava lembrando. Eu sabia que era um nome complicadinho. É. E a Maria Guiduce, linda, nossa queridíssima, telespectadora. Se eu tivesse visto antes, teria incluído na Hora dos Parabéns, mas nunca é tarde pra desejar um feliz aniversário. Hoje? Ela tá completando mais um aninho hoje. Beijo, parabéns, querida. Obrigada pela audiência de todos os dias e pelo carinho de sempre. Você é uma querida. Desejo tudo de bom mesmo pra você. Obrigada, viu, linda? Bacana mesmo, viu? Que demais. O que mais você conta? Graciane Barbosa teria quitado aquela dívida à vista, viu? A dívida de 30 mil reais que tinha com uma loja de decoração no Rio, né? Evitando assim que seus móveis fossem leiloados. Você lembra, né? O lustre, aquela coisa toda. Eu lembro, tavam falando do lustre de 14 mil. A ex-dançarina e o marido estavam sendo processados pela loja onde haviam feito uma compra, né? No valor que seria de 40 mil reais com cheques em fundos, né? Então, tá aí. Sucesso pra eles, né? Bacana que tenham conseguido resolver. Vamos falar do Lucas Lucco? Ah, belo Lucas Lucco. Gente, e ele tá recebendo vários elogios por aí, né? Muitos elogios, sabe por quê? Ele tinha aquela desconfiança, né? Porque, ah, é cantor, né? É ator, o que que ele quer? Ele fez curso, né? Ele fez curso e foi bem no curso e tal. Foi chamado, né? Fez teste, passou no teste e presta a estrear. E como ator, o Lucas Lucco vem agradando nos bastidores da Globo. Leonardo Nogueira, que é o marido da Giovanna Antonelli, que confessou que não sabia nem quem ele era, quando viram que ele tinha passado no teste, né? Que é o diretor de Malhação, e elogiou o trabalho do cantor na dramaturgia. E falou assim, eu disse pra produção que eu queria um ator do tipo do Marcelo Melo Júnior. E quando eu assisti ao teste do Lucas, eu ri muito e falei, é ele. E eu nem sabia quem ele era. E o Lucas surpreendeu. Ele fez teste, como todos os outros. Foi escolhido porque mandou bem. Na nova temporada aí que estreia nesse mês, o sertaneiro será filho de Solange Couto. A atriz também falou sobre a atuação do cantor. Ele chega todo amassado pra gravar, cansado dos shows, mas manda ver. É ótimo. Olha aí que legal. E a Solange também dando uma lição, né? Muito ator e muita atriz que vem com esse preconceito. E ela aí abraçando ele, apoio ele e tal. A sauna dele, bacana mesmo, né? Acho simpático. Aliás, por falar em diretores e atores, ontem eu fiquei sabendo por uma fonte, uma pulguinha minha, que pertence à família de um galã muito lindo. que ele ganhou sim um carro, como já foi dito, um carro de um diretor muito famoso, logo no começo da carreira. Sim, o diretor se encantou, sabe? Falou assim, nossa, esse ator é tão bom, ele vai fazer tanto sucesso na Globo, nas novelas das sete, né? Eu vou dar um carro pra ele. Deu um carro importado pra ele. É bacana, né? Acho um cara desprendido, esse diretor, viu? Ele gosta, assim, dos jovens atores, né? E essa história faz tempo? É, faz tempo. Já é um ator bem conhecido? É um diretor, professor, né? Um cara conceituado e tal, né? Entenderam? Mas é bacana, né? Poxa! Não, eu acho uma generosidade. Teve uma vez, ele também deu uma moto pra um outro ator. Ah! É, um também jovem ator também. Bacana, né? Eu acho, ele incentiva os jovens. Ele gosta de presentear com incentivos, assim, né? Ele gosta. Mas além do carro, além da moto, também presenteou com papel importante nas novelas? Muitos, muitos papéis importantes das novelas. Acho legal, eu acho bacana, né? Então, agora, eu nunca tive essa sorte. Bacana pra quem dá ou pra quem recebe, será? Ah, eu acho que é ambas as partes. Tá todo mundo feliz, isso é o que eu compondo. Eu acho que tem muito, muito ator que deve se revoltar muito mais com isso do que com o fato de ser um... de não ter sido ator antes, de ser um ex-BBB. Será que é por isso? Agora me ocorreu aqui. Será que é por isso que tem algumas atrizes que não querem assumir alguns galãs como namorados? Fala assim, pelo passado que condena, assim? Melhor não assumir. Ah, agora me ocorreu isso. Pode ser, né? Ah, pode ser, né? É. Pode ser, porque de repente quem moviu... Melhor não, né? Melhor não assumir isso aqui. Eu vou pegando que ele é bom. É bom, mas só ela surdida. Deixa na cabeça. Mas a imagem não é boa. Ai, caramba. Pra mim. Cada uma. O que aconteceu com a Negrali e o Raul Gil? Ah, pois é. Não convidem pra mesma festa Negrali e Raul Gil. Sabe que o Raul Gil, quando se magoa, é pra sempre. Não esquece nunca mais. Porque a Negrali era um destaque no júri do Raul Gil, né? E agora chegou outro dia, ela avisou, falou, olha, tô indo embora pra Globo, assinei, vou fazer a dança dos famosos. Mas avisou assim, um dia antes, sabe? E aí ele, o Raul Gil ficou muito chateado e tá bravo isso. Era aquele quadro Mulheres que Brilham, né? Eu só teria avisado a equipe na última sexta-feira que tinha assinado o contrato com a Globo. O que se comenta é que a direção e o Raul Gil se sentiram traídos e usados. Mas no próximo sábado ainda irá um ar, uma participação dela no programa, mas depois vai entrar no lugar dela a Aline Rosa. Mas a Aline Rosa já não tava no júri? Eu vi a Aline Rosa já no júri outro dia. Aí eu queria entender, será que... Bom, enfim, vamos ver, vai ter alguma explicação pra isso, né? Agora, esse aqui, eu juro que eu não entendi esse pensamento dele. O Brito Júnior, ele parece que vai ser demitido mesmo assim que voltar de férias lá na Record, né? Verdade? Bateram o artélico em cima disso? Parece que ele já tava sabendo do desligamento. Pois na última terça-feira ele publicou numa rede social uma frase misteriosa. Ahn? Assim, a frase dele é essa. Vê se vocês me ajudam a entender, porque eu até agora não entendi. Às vezes, na vida, você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Nossa, peraí. É. Ainda com essa foto, meio como se ele estivesse consultando a bola de cristal dele. Exatamente. Ou meditando em cima do futuro. É bom, enfim. Olha, o que você achou dessa frase? O que você acha que ele quer dizer? Não, eu sinceramente, eu não entendi, eu fiquei pensando nessa frase, falei... Vamos repetir para o pessoal em casa ajudar. É, vamos repetir, volta ali o texto. Às vezes, na vida, você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Será que ele... Será que ele tá querendo dizer das pessoas que sempre estão insatisfeitas no lugar aonde estão? É. Achando que estão sempre num cargo inferior, ou com um salário inferior do que deveria estar, do que merece. Então, assim, é o famoso que tem pra hoje? É isso que ele quis dizer? É. Aceite o que tem pra hoje? Será que é isso? É, resumindo, pode ser. Eu tô tentando entender, mas onde isso se aplica na vida dele, será? Pois é. Aí, não, eu fiquei tentando entender por causa da vida dele, né? A situação dele aí, né? Então, não bate muito, né? Porque ele acha que ele merece muito mais, tá sendo injustiçado? É, eu acho que é isso, né? Tá sendo injustiçado, mas... Mas por que será? Nossa, mas ele caiu em desgraça mesmo, né, gente? É, ele foi muito infeliz naquela atitude dele lá com o comercial, o emissor. Mas peraí, ele por um tempo, ele era um cara mega importante dentro da Record. Ele fazia tudo que aparecia, era o nome dele que tava dentro. Agora, muito feio que a Record fez, botou uma chamada dizendo que agora o programa Fazenda vai ter um apresentador de credibilidade. Como se antes não tivesse, né? E se não tinha, por que que deixaram de sete anos lá, então? Né? É. Quer dizer, contraditório e grosseiro, né? Ah, eu acho ele um bom jornalista, eu gosto dele. É, um bom repórter, bom repórter. Um bom repórter, né? Fico com muita pena, assim, sei lá se é esse tema, acho que nem é isso que a gente deve dizer ou sentir, mas eu lamento o fato de ele tá passando por uma fase tão difícil na vida dele agora. É, tem um ditado que eu não conhecia, mas que me sopraram aqui, que deve ser português. Deve ser. Vem, Runeirinha, é português. É, um dia você é bestial, outro dia você é uma besta. Com esse sotaque, é uma coisa melhor. Adorei. Poxa, Brito, muita sorte pra você, independente de que rumo que a sua carreira vai tomar a partir de agora, a gente torce e muito. É, e que uma emissora, outra aí, que o respeite, né, te descubra, te leve pra fazer. E que os aprendizados sejam realmente pro crescimento, né? Pro crescimento. Às vezes você se entrega demais, né? Veste a camisa demais e depois na saída é ruim, né? Porque você se misturou, né, com a emissora ou com a empresa, sei lá, né? Enfim. E boa sorte pra Fazenda também, que vai entrar numa nova fase agora, né? É, porque o respeito tem que ser dos dois lados, né? Claro. Enfim. Me conta da Grazi. Grazi Massafera, linda. Tá dando um show aí na novela, você viu? Tá todo mundo dizendo isso, né? Nossa Senhora, cada cena dela é uma coisa. E ela vai, porque ela vai deteriorando aos poucos, né, na novela. Tá bárbara. Grazi Massafera quer tirar do ar cerca de 100, 100 perfis falsos que se fazem passar por ela nas redes sociais. Nossa! Pra essa tarefa, a atriz contratou aí um escritório de advocacia que cuidará do caso na justiça. Ela garante que só tem uma conta em uma rede social. Os fakes, né, que se fazem passar por ela, conversam com seus fãs e até, imagina só, aí que é um perigo, dão opiniões sobre diversos assuntos e até política em seu nome. Uma das contas falsas costumava discutir política e criticar o governo usando sua imagem. Mas já foi retirada do ar na semana passada. Que coisa absurda, é o perigo disso, né? Deus me livre. É, porque depois fica aquela imagem, até você explicar, né, que focinho de porco não é tomada, ó, complicado, viu? Barbaridade. Grande graça. Entra mesmo na justiça, tem que entrar. Eu também tenho uns falsos aí e passo por perrengue por causa disso também, viu? E diretor xiliquento. Diz que na Record tem um diretorzão lá, poderoso, mas que quando a Record começa, que ele fica lá com aquela maquininha dos números e quando a Record começa a cair, diz que ele não aguenta e começa a jogar celular na parede, diz que joga rádio na parede, enfim, mas não resolve, meu filho. Tem que é prestar atenção na programação, aquela coisa toda, né? A Record tem muitas vezes hoje perdido, né? Tem caído muito a audiência, né? Então diz que isso está acontecendo a miúde, como se fala, né? Ruim, muito ruim isso, né? Porque não adianta, não é xilique que vai resolver a situação, né? Tem que ter calma nessa hora. Porque a maquininha que deixa ele louco é a maquininha do Ibope. É a maquininha do Ibope, exatamente. Mas não resolve nada. Tem que pensar na programação, essa coisa toda, tem que resolver, né? Aliás, falando em resolver, diz que a Band está demitindo mais gente que toda semana tem uma leva de demissões lá, né? Nossa. Eu acho engraçado que... Eu vi uma notícia na rádio também, Bandeirantes, que mandou... É, não, no grupo todo, né? Agora eu acho engraçado que, assim como estão demitindo, lá naquele andar lá da vice-presidência, tem um monte de vice-presidente, tem uns que nem aparecem lá, só recebe o cheque, né? Lá com eles não acontece nada, aqueles que tomam uísque 12 anos, nas reuniões e tal, lá nada mudou com essa crise da emissora. Verdade. Só nas camadas inferiores, vamos dizer. Nem a verba de gabinete. É, aquela coisa. Aí depois critica o governo, né? Nos telejornais. Fé, enfim. É, na hora da crise, todo mundo precisa dar uma reboladinha para ver se melhora, né? Todo mundo. Você deu outro dia um exemplo aqui. Quando a gente aperta o cinto na família, todo mundo entra na dança, não? Você não aperta para um, não aperta para outro, né? Exatamente. Não dá certo isso, viu? O que mais eu queria contar para vocês? Ah, diz que tem um ator da novela Verdade Secreta, só tem lindos, né? Na Verdade Secreta. É. E diz que está apaixonado, diz que está vivendo um romance tórrido com um produtor da novela. Olha. Ó. É? Bom, né? Sejam felizes. Pode falar, não. Além das novelas. Não, melhor não. Só que não. Eu posso, só que vai me render o processo. Depois vai ter uma consequência que não é legal, melhor não. Melhor não, né? Ah, e diz que na Record, parece que o negócio das novelas está indo muito mal mesmo, né? É. Essa reprise à tarde. Então, que eles resolveram que acho que vão tirar as reprises e vai voltar aquele velho tapa-buraco da Record, o Tudo A Ver. Eu juro que você fosse falar pica-pau. É. Então, agora, um doce para você, se você adivinhar quem é que vai apresentar esse Tudo A Ver. O Brito Júnior que não é. Não. Quem você chutaria? Te dou um doce. Mas eu vou falar a real, eu chutei errado, tá? Eu falei que não. Eu não fui no óbvio, na verdade. Eu chutei errado. Eu chutei a Tiziane, mas não é a Tiziane. Não é a Tiziane, não. Quem é que vai fazer o Tudo A Ver. Mas diz que vai ser o Luiz Bat, meu. Vai mesmo? É o programa Tapa Buracos e o apresentador Tapa Buracos, né? Mas isso ainda está dentro daquela história que você tinha falado, de um possível boicote da direção em cima dele, que está querendo colocar ele em cima para queimar o filme. Pois é, o que estão fazendo é isso. Tudo botam ele para ver, para queimá-lo, né? Isso ocorre lá nos corredores da Record, né? Mas agora talvez seja uma tentativa de fixá-lo num horário melhor, porque ele está às seis da manhã, né? Ah, tá. Então, vamos ver. Talvez dê certo aí, sucesso para ele, né? Que é um menino que merece. Ah, eu também torço, poxa. Afinal de contas, ele faz bem tudo o que ele propõe a fazer. Ele faz, ele propõe a audiência. Dá, dá. Ele vai muito bem. Então, sucesso aí para ele, viu? Agora, está rolando um vídeo aí na internet de uma apresentadora, uma humorista, né? E apresentadora, completamente doa, fazendo umas coisas assim, umas poses, umas coisas, né? E com a prequita ao luar mesmo, assim, né? Aí eu quero crer que não seja ela, que seja uma pessoa muito parecida. Olha, eu estou até agora com um olho deste tamanho. Provavelmente ela vai processar, né? Agora, como é que vai ter que ela vai processar? Será que é a montagem que é a cara dela, Leandro? Pois é, parece muito, mas... Muito parecida, gente. Não é montagem. Eu acho que pode ser uma pessoa muito parecida. Como que você faz montagem em vídeo, assim? Existe? Como? Cortar a cabeça de alguém e botar outra? Eu acho que tem como fazer, tem. Tão perfeito assim? Quem entende, está falando que tem. Fica meio tosco, não fica? É. Com certeza ela vai processar e vai dizer que é mentira. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar essa história. Como, Chico? Acabou o programa hoje? Ah, que pena, Matheus, mas amanhã eu... Beijos, dignidade e... Gente, eu estou com essa notícia na cabeça. Amanhã eu leio ou comenta mais. Eu estou meio com a boca aberta. Então, procure na internet. Ah, que marido. Quem tiver coragem. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.